e aí e aí e fala aí pessoal beleza o que hoje nós vamos fazer é pessoal vamos instalar é configurar aqui o controle no crazy né pessoal os controles em genérico aí que não são reconhecidos como de xbox vai ter que fazer isso aqui geralmente dá esse erro né você vai botar um emulador de controle e vamos resolver isso aí beleza é o controle funciona certinho deixa eu ligar esse aqui também esse aqui ele já reconhece tá como controle de xbox aqui é sem fio um vídeo sobre ele aí também está certinho aqui ó e esse como eu já estão configurado o foco né configurar aqui aqui né mas é uma coisa simples vou apertar aqui eu fui botar para o jogo iniciar ele até inicia tá se a gente apertar ok só que tem um problema não reconhece controle né eu vou apagar aqui os arquivos que eu enviei a parte do jogo eu vou fazer tudo com vocês aqui tá fio teste pessoal fazer o seguinte aqui ó isso aqui eu vou deixar assim para vocês ó eu ver tem que ser essa versão aqui tá essa versão que eu consegui funcionar adicionar beleza aqui e cadê emulador de controle pronto esse aqui vai tá pra vocês aí no in-ra se vão extrair né de qualquer forma aí qualquer outro aplicativo que extraia é você pode extrair com ir lá extrair aqui por aí por diante vai jogar esses três arquivos o primeiro pessoal ele vai ter que fazer o download da configuração do controle então deixa seu controle aí conectado lá no ps no 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 pc deixou ele conectado ele o detalhe pessoal vem aqui antes de abrir você vamos fazer o seguinte aqui primeiro primeiro vamos desativar o antivírus por 10 minutos porque não vai acusar viram não tá pessoal é só por causa do como é que chama ali filme o área é filme o área ali tipo uma rede de segurança que empata em alguns programas e internet conecta a internet deixa conectado beleza agora sim podemos abrir abre ele vai aparecer um alguma coisa para você fazer download aqui se não for a versão mais atual vocês vai download aqui do drive do controle reconheceu se reconheceu aqui está tudo certo igual meu ó ó tudo certinho controle com cabo do pessoal esse aqui ó também não tem nenhum dessa asa zinha que eu não sei ele tem alguma coisa deixa pra lá não é um controle genérico aí é tem esse programa aqui também que eu posso ver essa configuração tal se ele tá funcionando certinho ó o botão tudo certinho mas é isso aí beleza pessoal achou as configuração configura certinho beleza aqui eu deixo dessa forma aqui deixa eu mostrar pra vocês caso vocês queiram fazer eu ver aqui fica assim aqui não faço mais nada deixa eu ver aqui aqui fica dessa forma acho que só isso controle 2 num não funciona aqui nesse nessa versão esse aqui não vamos lá pessoal agora pessoal se espera salvar né salva as configuração não fecha índia vem aqui antes de você fechar o programa vocês podem ver que tem quatro arquivos no início do vídeo tinha só três né tem quatro agora é necessário fazer isso para acabar com aquele erro tá pessoal copia vem aqui ó vem no crescer botão direito vem aqui é abrir local do arquivo a versão do crise 3 tá pessoal vai abrir dessa forma aqui vamos aqui ó como ele já está configurado cola é só colar pessoal beleza você pode fechar aqui você vê se o arquivo não assumiu agora vai dar certo tá vamos lá abrir aqui programinha o jogo pode fechar isso aqui ó tá aí pessoal já não deu erro agora vamos só passar o controle né esse controle aqui pessoal ele para de funcionar quando coloca esse arquivo dentro tá e esse já funciona então fica essa alternância aí tirou esse aqui já funciona sem nenhum arquivo esse sem fio eu falei pra vocês ele foi ele reconhece como controle xbox mas tem esse conflito aqui entre os dois ó ó vamos lá ó funcionando certinho ó e voltar a câmera e cadê o perfil ó voltar sair apertando no ar né que no ar aqui é o x e isso aí pessoal esse era o vídeo para vocês os arquivo o arquivo vai tá aí né compactado para ficar bem melhor é só você estar aí e ser feliz beleza agora eu vou partir para outro vídeo